Vamos estudar, organistas? Então, nosso grupo está maravilhoso. Deus que abençoe a presença de todas as nossas irmãs. E esta semana nós estamos estudando 260. Foi um hino escolhido pela enquete, do hino que mais toca na sua comum. Então, todas as irmãs votaram e eu vi o resultado lá. Já era esse hino que eu ia tocar. Então, eu já fiz a pergunta deduzindo o que seria esta resposta. Então, depois acabei colocando a partitura para vocês lá com as expressões, porque são apenas sugestões, elas não são oficiais, são apenas uma iniciativa, um estudo, uma sala para a gente se encontrar, trocar ideias, informações e nos aperfeiçoarmos, porque as orquestras estão se aperfeiçoando e as organistas também precisam desse conhecimento. Como nós estamos na quarentena e tenho os meus grupos já há muitos anos, quase 10 anos, e juntei esses grupos todos, estamos todos aí, então, trabalhando um hino, dois hinos por semana, e assim fazendo uma análise mais sucinta desses hinos. Eu fico contente com a presença das irmãs, espero que tenham sempre o nosso grupo com engajamento, com a participação, e hoje eu fiquei muito contente, porque eu recebi muitos vídeos, as nossas irmãs tocando, áudios, isso é muito importante, porque movimenta o grupo de uma forma com que todos possam perguntar, aprender, enfim. No início, eu mandei também dois arranjos, um ao piano, interpretativo, das expressões que eu a primeira vez tinha apresentado, até tinha iniciado com MP, feito até um corte, depois lá mais para o final do hino, e agora a gente pegou, conforme foi andando o grupo, nós percebemos que o início seria melhor iniciarmos com PP, pianíssimo. Então, refiz a partitura só o início e mudei essa parte, para que a gente possa fazer, parece que já enviei até no grupo também a partitura, então aproveita e imprima, ou então pega simplesmente o lápis e passa aí no seu hinário, faz as chavinhas do crescendo, do pezinho, quando você tem o pedal de expressão, lembra que eu falei, você está assim, põe seu pezinho lá, quando você vai fazendo isso, você vai aumentar a intensidade, e quando você volta o pezinho para trás, você vai diminuir. Então, se você vai pegar aqui, eu peguei a tonalidade, olha só. Forte. Pianíssimo. Então, se eu vou iniciar esse hino, como que eu vou iniciar aqui, né? Porque depois eu vou crescendo um pouquinho, e vou chegar até o forte, onde tem mais essas expressões no hino. Correto? Então, é necessário que estude bastante esse movimento, essa coordenação motora, para que você tenha, assim, a condição de realizar. Estude primeiro bastante dedilhado, o hino todo, não perca o andamento, enfim, depois você começa a aplicar essas propriedades aqui, que é o pedal, para dar essa dinâmica, esse colorido bonito, que é tocar com o pedal de expressão. Bom? Então, vamos lá, a nossa interpretação. Vou colocar aqui o meu arranjo, né? Você tem aí. Então, vamos lá. Se o Mi é pianíssimo, o que você acha desse som? Então, vamos iniciar assim. E não é porque eu vou tocar mais suave, que eu vou perder a velocidade. Falando de velocidade, esse hino é um hino composto, seis por oito, tem uma velocidade ali de 108 batidas, a 126. Então, eu prefiro não tocar ele da máxima, toco ele na média, para a mínima. Porque é um hino de muito sentimento, é um hino de uma oração. Imagino você ajoelhado, orando, pedindo a Deus, e clamando. Então, é um hino de maior reverência, vamos dizer assim. Então, vamos lá. Fecho o meu pedal, respiro. Viro as chaves do crescendo. O Vesha. O Vesha. Amém. Mi bemol, tônica, quinto grau, tônica, são cadências, quarta grau, Mi bemol, Si bemol, Fá menor, com sétima maior, e agora, no forte, Fá maior, Mi bemol, olha a sétima para repouso. Amém. 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 Isso é lindo. É simples e lindo demais. Uma das composições mais lindas do nosso inário, mas todos são lindos, mas esse aqui é... Não tem palavras. Então, irmãs, seguindo aqui o nosso raciocínio, com humildade, afetuoso também é um outro termo também, para usar, trabalhar com afeto, com humilhação, enfim. Agora, partindo aqui do princípio da leitura mesmo da grafia musical, você, o que eu percebi, algumas organistas fizeram lá tocando para a gente, é que não repetia, não articulava o dedinho na hora de tocar repetindo a nota. Então, precisa, ó, preciso tocar esse Mi novamente, eu não posso juntar. Esse Lá aqui também, que está aqui nesse cantinho, olha só. Eu vou tocar o Lá, vou repetir ele. O que acontecia é que ligavam aqui e tocavam só o Mi. Depois tocava o Sol, segurava ele e não repetia esse daqui. Olha como que estava saindo. Então, a gente tem que prestar atenção nos detalhes, porque todas essas notas aqui é para repetir. Então, ficava assim, ó. Correto? Agora, o certo. Vamos fazer o certo. De novo. E o Si também, o Si com o Si uníssono, mais para frente ali, é um pouco difícil para pular depois para só o Si, né? Mas você segura com o Si com o quarto ou terceiro dedo e pula. Então, dá, fica ligado. Você não vai fazer isso aqui. Você vai fazer. Segura e vai. Cai lá em cima. A mão cai em cima. Calando. Alguém falando bem baixinho, ó. Compaixão, Senhor. Muito baixinho. Muito baixinho. Então, ali nós fomos descendo, 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 até a gente chegar no PP. Então, vou tocar novamente para a gente encerrar. Tchau. 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 Então, é isto. É um hino de muita humildade. É um hino que Deus visita muita igreja quando pede. É um dos hinos mais maravilhosos do nosso cenário. É isto, meninas. Um grande abraço, Deus abençoe.